A primeira coisa que um panamã me pergunta quando eu descobri que eu sou brasileiro é isso. O que é isso? Bum, bum, tam, tam. Se você quer saber, é daqui que é a hora de eu falar com os teus. Eu estava em Bueníssimo, aguardando para ser um trâmite. Então, eu estava olhando a TV, canal Telemetro, e estava acontecendo uma charla muito forte sobre a pedofilia em Panamá. Então, eu estava falando de um caso que um homem, Marro, estava tendo uma relação com uma menina de 15 anos. Então, eu estava falando de muitas maneiras de combater a pedofilia em Panamá. Depois da charla, vamos agora ensiná-lo a bailar Bum, bum, tam, tam. Não há problema. Se pensaram nas mulheres, mulheres maiores, não há problema. Pode bailar tranquila. Mas o panamã se sabe o que significa a letra da música Bum, bum, tam, tam. Eu acho que vai pensar duas ou três vezes antes de colocar esta música em sua casa. Olha comigo o que é Bum, bum, lo que é Bum, bum, tam, tam, lo que significa la letra. É a flauta envolvente que mexe com a mente. La flauta, la flauta, la flauta que envolve su mente. La brisa está muito forte. As novinhas salientes ficam louconas e se jogam para a gente. É isso. Lo que é novinha em Brasília. Ninhas pequenas. Ninhas abaixo de 18 anos. 15, 16, 17. As novinhas salientes. As novinhas com muito fogo. Muito fogosa. Que tem muito desejo sexual. Isso é o que significa novinha saliente em Brasília. Eu acho que aqui, a lei tem uma grande diferença aqui em Brasília. Aqui em Paramá, a lei para a pedofilia são muito fortes. Em Brasília também. Mas, se você é homem e tem uma relação com uma ninha de 15 anos, 16 anos. Tranquilo. Tranquilo. Ninguém, nenhuma pessoa vai quedar contigo por alguma coisa. É normal. As novinhas, as ninhas pequenas, podem fazer o que querem. Mas, aqui em Paramá, eu acho que não seja assim. Eu acho que aqui em Paramá, a lei é para quando uma pessoa maior de idade tem relação com uma chica pequena. Abaixo de 18. Eu acho que isso é muito complicado para a pessoa. E eu acho que você ficará na cadeia. Agora, o que significa bumbum, tan tan? Isso é bumbum. Não, não, não. Isso não é bumbum. Isso é qualquer coisa, mas não é bumbum. Isso sim é um bumbum. Tan tan. Tan tan. É o movimento. Tan tan. Lo bumbum. Lo bumbum. Lo bumbum. Ace. Tan tan. As novinhas salientes ficam loucas. Loucas. Ficam loucas e se rogam para nós. Ou seja, é uma música. Simplesmente e unicamente pedófila. O Panamá deveria proibir as músicas? Não. Eu creio que não. Eu creio que a proibição é uma coisa que a própria pessoa tem que ter com seu caráter. E eu creio que o caráter do povo panameu não se assimila com isso. Eu creio que o povo panameu é um povo tradicional. É um povo que segue as ideologias cristianas, que tem a família como seu maior tesouro. Eu creio que o povo panameu, agora que sabe lo que significa la basura de funk brasileño, tenga um poquito, um poquito mais de ruiz, um poquito mais de inteligência. E não ponga isso em sua casa. Se você morrer, maior, e querer bailar, é contigo. Mas imagina a tua irmã. Imagina a tua irmã de dez, doce, quinze anos. Imagina? Fazendo bom, bom, tam, tam, tam. Se rogando para os homens, para nós outros, os homens? Loucona? É isso que tu queres para a tua irmã? É isso que tu queres para as irmãs pequenas em Panamá? Eu creio que não. Eu também não quero para a minha irmã. Por isso que eu cambiei para aqui. A cultura brasileira tem muitas coisas boas que você pode portar de lá. A comida, o folclore, as histórias. Mas tenha muito cuidado. Porque nem tudo que tem lá, temos futebol. Futebol, sim, é muito bom. O Neymar, o Ronaldinho Gaúcho. Mas nem tudo, nem tudo é bom para cá. Então, depois dessa aula, eu quero que vocês pensem o que é melhor para a tua família? O que é melhor para a tua irmã? Para o teu povo? Para o teu país? O que tu queres para o Panamá? Queres bum bum tan tan para as linhas? As chicas louconas? Salientes, fogosas, se rogando para você? É isso? A filosofia que tu queres para o teu país? Não. Panamá não? Eu creio que não. O povo do Panamá que eu conheço é muito melhor que isso. Compartilhe esse vídeo, essa película, para que tua família, teus amigos, teus vecinos, também compreendam o que é o bum bum tan tan. O bum bum tan tan é essa. Basura. Hablando de basura, depois eu vou falar sobre basura em Panamá também, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.